Quebra pau aí na extrema direita porque estão sendo humilhados. Essa é a verdade. O Bolsonaro, depois de passar semanas aí no hospital, fugindo da Polícia Federal após a delação do tenente coronal Cid ao FBI e após a Polícia Federal descobrir uma nova pessoa que o ajudou a roubar joias aí que ele recebeu de propina de ditadores árabes, o Bolsonaro fará aí seu primeiro evento de verdade público. Ele já participou aí de um evento que era o lançamento do livro do Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo é um cara que parte da esquerda, acreditava que ele era de esquerda. Olha, mesmo quando ele era ministro da Dilma, eu já sabia que esse cara era traidor. Eu já nunca me engoli, não. É aí, agora todo mundo a surpresa. Nossa, esse cara agora é bolsominion, ele era comunista. Era nada. Pois bem, o Aldo Rebelo lançou um livro, o Bolsonaro foi lá, mas não falou nada. Só foi lá. Agora não. Agora acontece o seguinte. O atual prefeito de Campinas é um bolsominion. Campinas é uma das maiores cidades aí do estado de São Paulo. O bolsominion, prefeito de Campinas, ele quer fazer pré-campanha ali ao lado do Bolsonaro. Só que ele sabe que se ele fizer evento num local público, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o TRE, vai pra cima dele, ele vai ser multado, vai ter problema pra ele. Então ele fica naquela, por que eu faço, o que eu faço? E aí, chegou uma solução. Ele vai fazer um evento dentro do Guarani. O Guarani é um dos times de futebol de Campinas. São dois times lá, grandes lá na cidade, que são o Guarani e a Ponte Preta. Times aí que já ganharam muitos campeonatos importantes e tudo mais. Tá. Aí o que acontece? Ele escolheu ali o Guarani. O Guarani é um desses times que tem entre seus diretores um monte de bolsominion. Então o Guarani abriu ali o clube pra fazer o evento com o prefeito e com Jair Bolsonaro. O prefeito também convidou, o Bolsonaro também chamou e vai lá o Tarciso de Freitas também e vários militares, vários militares que são pré-candidatos a vereadores em Campinas vão lá. Alguns até de outras cidades estarão lá, porque aí eles tiram a foto com o Bolsonaro, fazem o videozinho lá e aí não importa se o evento era em Campinas, eles fazem lá politicagem. E aí eles pensaram, pô, o que a gente vai fazer de evento que a gente pode chamar aí o Bolsonaro e tal? E aí não vai pegar mal. Vamos chamar aí o Bolsonaro, não sei o quê, dentro do Guarani. O que a gente vai fazer de evento pra não pegar muito mal? Pois bem, eis que eles inventaram este evento aqui que eu vou te mostrar. Doações SOS Rio Grande do Sul, Ginásio do Guarani. Aí, ó, dia 29, dia 29 de maio, das 10 às 19 horas, quarta-feira, vai o prefeito, vai ter o Tarciso de Freitas, Dário Saad, né, Tarciso de Freitas, governador, exército estará lá e ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu nunca vi um negócio desse, ó, presenças confirmadas. Exército. Não entendi essa aqui, o Lula vai mandar o exército lá pro evento do Bolsonaro, é isso? Não, são milicos que querem ser candidatos aí e estarão lá. Não sei se estarão fardados ou não, se estiverem fardados, espero que o Lula expulse esses vagabundos do exército. Pois bem, o que acontece é o seguinte, eles usam aí a tragédia do Rio Grande do Sul, vamos lembrar, a tragédia começou, começou, a tragédia só existe porque o Rio Grande do Sul tem um governador bolsominion, que tem um pé e meio no bolsonarismo, que é amigo do Ricardo Salles, que era o ministro do meio ambiente do Bolsonaro, e que desfez todas as políticas ambientais e desinvestiu em prevenção, que é o Eduardo Leite. E tem um prefeito lá em Porto Alegre que é bolsominion, e a maioria das cidades tem prefeitos também bolsominions. O prefeito de Porto Alegre é um dos maiores responsáveis pela desgraça. Ele não fez manutenção nenhuma nas bombas que tem ali pra evitar que alague, e também nas comportas que tem. As comportas tinham um vão de 50 centímetros. Eu falo, meu, como é que você tem uma comporta pra evitar que entre água num lugar e tenha um vão de 50 centímetros? É óbvio que a água vai passar, é óbvio que vai alagar. Alagou. Voltaram em Bolsominion, né? Na campanha, quem me segue lá no Twitter até viu, eu publiquei lá, viralizou, um vídeo da campanha da Manuela Dávila em 2020, do PCdoB, ela dizendo, olha, vamos acabar com os alagamentos em Porto Alegre, eu vou refazer o sistema de bombas, eu vou fazer isso, 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 não vai mais ter alagamento na cidade. Mas, olha, o Bolsonaro, que era o presidente e o atual prefeito bolsominion, fizeram campanha dizendo que a Manuela Dávila ia fechar igrejas se ela fosse eleita. Então os bolsominions votaram no atual prefeito pra não fechar as igrejas. E aí o que aconteceu, deu uma tragédia, morreu um monte de gente e as igrejas estão fechadas. Não só as igrejas estão fechadas, tá tudo fechado. Esse é o bolsonarismo. Pois bem, você sabe que eles investem na tragédia e depois eles usam a tragédia pra uso político. Alguns até falam, mas Tiago, pelo menos vai arrecadar. Mas se quisessem só arrecadar, era só eles fazerem o evento no local público sem fazer pré-campanha. É um evento de pré-campanha. O objetivo deles não é ajudar ninguém, é fazer a pré-campanha. Pro prefeito e pros vereadores ali. Ajudar alguém é só a desculpa que eles arranjaram ali pra não pegar tão mal. Pois bem, eis que isso tá dando um escândalo lá em Campinas. E aí o Crack Neto, o Crack Neto que apresenta aí programa na TV Band todos os dias, os donos da bola, o Crack Neto foi lá ao vivo e detonou aí o Guarani. Vamos lá, o Guarani que tá se prestando a isso. Deixa eu falar, o Guarani, o presidente do Guarani, o vice-presidente do Guarani, diretor do Guarani, se vocês fizerem isso que eu tô vendo que vocês vão fazer hoje aí, vocês esquecem, esquecem. Pode esquecer, hein. Esquece, esquece o ídolo aqui. Pode esquecer, hein. Se vocês vão fazer isso hoje aí com o Guarani, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira, o Guarani é um time da democracia, diga-se de passagem. Tá aí o Crack Neto que foi revelado no Guarani e é um dos, se não o maior ídolo aí do Guarani. Pois bem, o Rei falou, esquece o ídolo aqui, viu. Não sou mais ídolo de vocês, se vocês fizerem isso aí. Tem uma coisa, obviamente os torcedores do Guarani não têm culpa pela diretoria. Apesar de muitos torcedores serem bolsominions, outros não são e não têm culpa da diretoria. Por exemplo, o São Paulino, felizmente, esse demônio nunca utilizou a camisa do São Paulo. Já usou do Corinthians, Palmeiras, Santos, Vasco, Flamengo, todos os times do São Paulo. Nunca utilizou a camisa do São Paulo, o demônio Bolsonaro. Mas, se tivesse uma diretoria como a do Flamengo, por exemplo, a diretoria do Flamengo é toda bolsominion, é toda assim com o Bolsonaro, na pandemia eles faziam política lá de sem isolamento social, queriam fazer de tudo pra voltar o futebol já com torcida, estavam nem aí pra nada, 100% bolsonaristas, os flamenguistas não têm culpa da diretoria que tem, é isso. No caso, os torcedores do Guarani não têm culpa aí da diretoria que tem, mas o Neto já falou aí, o recado é pros diretores. Esquece eu aqui, o ídolo aqui, esquece, vocês sempre apoiam a democracia. Agora vão aí ao lado de fascistas, de um governador fascista. O governador fascista, ele é o queridinho da Rede Globo, ele foi num jantar com o Roberto Campos Neto, que é o criminoso presidente do Banco Central, e com o Luciano Huck, onde eles decidiram ali que ele, ele foi apresentado ali, a cúpula aí da Rede Globo, que decidiu ali, esse cara é o nosso cara pra 2026. Obviamente não quer dizer que ele será mesmo, porque a decisão vai ser feita mais pra frente, mas ele já, hoje, se fosse hoje a eleição, era o Tarcísio, candidato da Globo contra o Lula, tá? O Tarcísio aí mandou na segunda-feira, tinham estudantes ali na Assembleia Legislativa, fazendo um protesto pacífico, pacífico, sem quebrar nada, sem quebrar obras de arte, sem pedir golpe de Estado, não como fizeram os terroristas do dia 8 de janeiro, pacificamente. Ele mandou a polícia bater em todo mundo, a polícia espancou os estudantes, chegaram a quebrar o braço de um dos estudantes, todos os adolescentes. E aí, tem um dos piores, um dos piores lixos que a política já produziu, comentou isso aqui, se estivessem na escola, isso não teria como... isso não... não aconteceria nada disso. Aí eu até comentei, ó, digo mesmo sobre os terroristas do dia 8 de janeiro, principalmente aquele Clareston, aquele que morreu. Se ele estivesse na casa dele, ele estaria vivo até hoje, não teria morrido na prisão. Os outros que estão presos estariam em casa, se estivessem em casa lá no dia 8 de janeiro, porém, tentado a golpe de Estado, estão enjaulados. Pois bem, você vê como é dois pesos, duas medidas, né? O Nicolas que até fez videozinho, fez uma série no Instagram quase chorando, mostrando o drama das famílias, dos presos do 8 de janeiro, por favor, anistia, ah, ah, ah. Se estivesse em casa. Mas aí ele foi lá provocar os estudantes que estavam pacificamente, não quebraram nada. Aí, ontem, na USP também, estava tendo lá protesto, o Tarciso mandou a polícia descer o pau em todo mundo. Espancou todo mundo. Essa é a polícia do Tarciso. E agora ele colocou uma nova norma que a polícia não precisa mais ligar a câmera. O policial só liga a câmera se ele quiser. Ou seja, esses policiais aí que usam a farda pra fazer videozinho no YouTube, pra ficar famoso no YouTube, estilo Gabriel Monteiro. Lembra o Gabriel Monteiro? Ele era policial, aí ele ligava a câmera pra fazer vídeo pro TikTok, fazer vídeo pro YouTube, forjava prisões, coisas do tipo, e, no fim, ele era um estuprador pedófilo. Tá preso por pedofilia e por estupro de menor. Esse cara aí. Então, vários Gabriel, Gabriel os Monteiros, Gabriel os Monteiros aí, pelo Brasil, policiais que tem aí, se ele quiser ligar a câmera pra isso, pode. Se quiser ligar a câmera pra monitoramento, pra não fazer coisa, aí não precisa, não. Essa é a nova normativa do Tarcísio, queridinho da Globo. Esse cara que vai estar lá com o Bolsonaro, com o prefeito, dentro do Guarani, pra fazer evento de pré-campanha. E eles fazem num local privado, porque eles sabem, se for num local público, aí vão ter um problema maior com o TRN. No local privado, eles conseguem controlar alguma coisinha, se vai denúncia, se não vai, se é tudo filmado, se não é. Geralmente, o Bolsonaro, quando tá em local privado, ele filma só um pedacinho do discurso dele. O discurso dele não vai pras redes sociais, porque parte do discurso dele é golpista até hoje. E aí ele não deixa ir pras redes sociais, porque ele faz esse discurso só pra incentivar quem tá lá em pessoa. Vários dos discursos do Bolsonaro em eventos são até transmitidos ao vivo, depois eles deletam, você não acha mais. Teve vezes que eu vi o discurso, tentei, não gravo a tela do celular, não gravei, aí eu vi, eu falei, caraca, vou mostrar isso, onde vai ficar gravado. Eu tentei achar e não achava mais. Não achava mais o discurso do Bolsonaro. É pra você ver como são as coisas. Aí o Nicolas resolveu atacar também o craque Neto. Resolveu falar, o Nicolas partiu pra cima do craque Neto. Foi falar o seguinte aqui, Nicolas Ferreira. Craque de lugar nenhum, ídolo de ninguém. O cara é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Aí todo mundo aí dizendo, olha, sentiu aí, ô chupetinha? Vão vir aqui respondendo, comentar com mais likes. Aí outras pessoas aí, dizendo, chora não, seus orelhudos. Chora não. Aí gente rindo, gente falando que discorda dele. Até gente bolsominion dizendo que discorda dele. Aí um monte de gente aí só dando paulada aí no Nicolas Pereira que resolveu atacar o craque Neto. Aí até o Felipe Neto, que por acaso não é familiar do craque Neto, falou, foi lá na briga e falou, o craque Neto é um dos maiores que temos. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos na luta contra esses malditos. Tchau.